Mesmo com o tempo fechado, com os prédios na frente, o sol vai estar lá Mesmo com guerras, com perdas, tão óleo pro topo, o bloco vai estar lá A dinastia continua Ae, ae, 2B, gordinho vai pra puta que pariu, é um B de bacon e o outro de barbequio Tanta agulha louca, puta que pariu, é gordinho, é só tua tua teta, ninguém viu Cheio de marra, na batalha não há juíza, puxa, puxa, me passa o para-brisa, porra Camoal, na camisa, derribou, faz respeito com você Barbequio, bacon na improvisada, porque bunda e buceta que amou nada Se liga que levado, tá levado, essa parada tá ligado, meu parceiro, eu faço a rima improvisada Pumba lá pumba, tô batalhando enquanto é dupla, de mão e pumba, essa caramba é limpa Olha na rota, tu tá fudindo nessa rima Se liga que a rima é boa, é o tião e pumba e aqui a rainha leoa É tipo assim de rei leão, na provisação, na estação, um tabulho à disposição Nem do alto, é vacinal, tá falado, mas tá caralho, meu jarrão é desigual Seu cuzão, quando se bate, eu vou viação, valeu, vai que vai satisfação Simão e pumba dançam na cu na mataca, e esses dois aqui dançam da cula na mata Não sei se tu entende, meu parceiro é seu trocadilho, tá ligado, que eu te mato e hoje eu não saio do frio Ninguém aqui dá um cu, seu iludido, agora meu parceiro, você tá fudido Papu de pedeiresta, tá ligado, você não dá um cu, você só deixa emprestado Se liga só, tranquilidade com o pai de Tuxerobó, se liga meu cumpade que a rima é boa Você deixa emprestado, você não dá, você é doa Não, o amigo nasceu do frio, 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 do frio Que bom, não, eu vou falar dos meus manos, se nós é daquela tribo, se é da tribo, se é da tribo Só tu sorrindo é muito chato e nela eu vou dar um pausa O frigodinho do mar e a barriga do pausa Não dá pra entender, se liga na introdução, só pode ser um Bowser na batalha, eu que sou chefão Cala a boca, meu amor A minha barriga é grande, porque pra transa é melhor Sabe por dia? Olha só, na rua, quando ela chanta aqui, ela fode pela tua Tá vendo, é muito louco Ai, 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 ai Caralho, rapá Barbecue é um baralho, mano, para com essas parada Eu prefiro maionese temperada Eu prefiro maionese temperada Se liga, tu faz de que a rima é louca Tem dois potes de maionese temperada É só joelhar e abrir a boca Tipo assim, meu velho Você é endosta, barriga é melhor pra transar Só se for pra transar de costa Na moral, tá de mancada Tá fio de maionese, nessa eu não entendi nada, porra Na moral, tá ligado, né? Irgute, você que é maionese, eu te dou Tá do churro, vai Ah, porque na rima eu não... Tá ligado E mais? Ah, porque na rima eu não minto Como é que é melhor Se a checa nem consegue encostar no teu cinto Porque não dá A barriga faz espaço Se liga dentro da cozinha Acabo com o gordinho e com o cabaço Ai, meu rap é singelo É o Ratatouli e a dupla Dona Belo Olha só, vou te dizer O Mestre Splinter vai dar escova em você A manha louca, essa rima improvisada Aí, eu quero te chupir Que que houve, Dante? Cê tá menstruada? Tô fazendo sangue Esse daqui é o novo Almirante Batalha do Dante Que houve, Dante? Cê tá menstruada Com conta com o ovo, tu quer dar uma chupada? Pô! Tá moral não é remordada Deste para a brisa velha, você tá de palhaçada Tá... Dante do B é dois sequelas Aqui é o Bernadelo E aqui é o Dan Nutella Não sei se vocês entendem Esse é um jogo de palavras Cê tenta comigo o gordinho Só que tua mente fraca Aqui é o Dan Nutella Sua vida me chamou e eu dei isso pra ela Fala de ca.o com gostinho de chocolate Pode crer que ela gostou Se liga que é assim forte que a gente bate Se a mina dele botou o dedo aí atrás Saiu sujo de chocolate Conforme a mão ela botou o dedo no botão E saiu cagado porque tu é mó cagão Vai pra sua mina tem uma lei de matar o bambu no botão Não bambu no botão E aí pudeu E aí pudeu E aí pudeu A gente 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 pudeu Ei pudeu Tá porra e chama Tá porra e chama Tá pra ir Você cair aí Vai pra fazer essa churra Sem mal satispação Tu conhece bem essa mina Ela gata o dedo no botão É melhor aí, mano. Fechou, fechou, fechou. Então tá bom. É o que eu tentei fazer certo. É isso. Tá aqui, Xan, Cazlu, 2B e Dante. Marilho que gostou da rima do freestyle de 2B e Dante! Marilho que gostou da rima do freestyle do Cazlu e do Xan! Xan e Cazlu! Dante 2B! Xan e Cazlu. Xan e Cazlu.